Na sessão de segunda-feira dia 2, inúmeros assuntos foram debatidos entre os parlamentares do pequeno expediente e o líder do governo, vereador Sargento Moisés, falou da visita às obras do Memorial da Malaiada com outros parlamentares. Hoje nós tivemos uma sessão onde nós utilizamos principalmente o pequeno expediente para debatermos vários assuntos, dentre eles saúde pública, a construção do mirante da Malaiada que está afindando agora, dia 14 já tem a inauguração. Semana passada eu e um grupo de vereadores fomos com o prefeito Fábio Gentil ver a orientação que está sendo dada para essa grande obra que vai jogar Caxias mais uma vez no cenário regional, como uma cidade que está em progresso, como a gente vê. O prefeito Fábio Gentil tem se preocupado em trazer obras de qualidade e segura, primando sempre pela segurança do cidadão. O primeiro secretário ainda falou sobre o projeto de lei municipal aprovado na Câmara dos Vereadores na última quarta-feira, dia 21. Outros assuntos foram relatados aqui, inclusive a oposição não queria legitimar uma sessão que houve aumentos aos professores, foi aprovado aqui na nossa casa. Uma sessão ordinária onde nós sabemos, pelo regimento interno, existe sessão na segunda e na quarta-feira. Aí a oposição, apenas uma vereadora compareceu e até saiu no meio da sessão. A oposição não vem, não quer dar satisfação à sociedade, falta a sessão, existe a sessão ordinária, cumprindo o regimento interno, inclusive. Ela falta e depois quer descaracterizar porque um projeto de lei que beneficiava os profissionais da educação, profissionais do magistério, foi aprovado o aumento para eles e ela se achou incomodada porque não teve aqui. Talvez perdeu a oportunidade de dizer não ao aumento ou então não à propositura do governo Fábio Gentil. Todas as respostas nós demos a contento e nós enfatizamos que o governo que está trabalhando e as nossas proposituras, nossos serviços legislativos estão atendidos de conformidade com a legislação vigente e de conformidade principalmente com o querer do povo caxiense.